Segunda encruzilhada, dois pontos, orçamento secreto. Nós tivemos já há algum tempo a primeira encruzilhada. A segunda encruzilhada se chamou Lava Jato. O país perdeu. Hoje estamos diante da segunda encruzilhada. O orçamento secreto que foi inventado pelo Congresso no governo Bolsonaro tomou dimensões enormes e, no atual governo, ele prosseguiu. O Supremo foi contra o orçamento secreto e pediu seu término, determinou seu término. Acontece que os congressistas descobriram um jeito de fraudar a decisão. O ministro Flávio Dino acabou de determinar o fim do orçamento secreto e a revisão de tudo o que aconteceu desde 2020. É uma segunda encruzilhada que está diante do país. Esperamos que a gente não naufrague como naufragamos na primeira. Até a próxima!